A gente fala sobre imposto de renda, gente. Você sabia que entregar o imposto de renda fora do prazo tem uma série de complicações? Pois é, aqui em Três Lagoas quase 500 pessoas estão nesta situação complicada, algo que poderia ter sido evitado se estivesse em dia com o leão, viu? Os desdobramentos sobre esse tema, você confere agora na reportagem do Emerson William. O prazo final de entrega do imposto de renda terminou há mais de dois meses. Muita gente que estava apta para a declaração conseguiu solucionar as pendências neste período. Mas tem gente que ficou de fora e isso traz consequências, como explica a advogada tributarista Maiara Salgues. Porém, eles vão sofrer multas. A multa, o valor mínimo é R$ 165 e ela pode ir até 20% sobre o valor do imposto. Ela vai aumentando 1% ao mês, limitado aos 20%. Então, quanto mais tempo o contribuinte que não entregou demorar para entregar a nova declaração, maior a multa vai ser. Se o contribuinte não entregar, quem vai fazer essa declaração de ofício será a própria receita, que vai notificar o contribuinte daquele tributo que ela apurou. E o contribuinte vai ter prazo para pagar o imposto e a multa. Se o contribuinte continuar inadimplente, não recolher após a notificação, o CPF dele é incluído no CADIN, que é o cadastro de inadimplente. Caso o contribuinte continue com pendências, ele será inscrito na dívida ativa e terá o débito encaminhado para protesto. E isso impacta em diversas maneiras, que vai desde a dificuldade para obtenção de crédito até a emissão de documentos, como passaporte, por até cinco anos. As pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes também estão sujeitas à execução fiscal, que pode resultar na penhora de bens. Quem está nessa situação pode resolver o problema e com possibilidade de renegociação. Está em andamento um prazo até 31 de agosto para transação tributária direto com a PGFN. O que é essa transação? É a possibilidade do contribuinte estar negociando o pagamento desses débitos com um prazo maior e possíveis redução de juros e multas. Todas as procuradorias, todos os órgãos públicos, eles têm se mostrado mais abertos à possibilidade de negociação. A União Federal hoje, tanto para a Procuradoria, está com essa possibilidade da transação de débitos inscritos em dívida ativa, e a Receita também está com a possibilidade dessa negociação para débitos que hoje estão em discussão em processo administrativo. Em Três Lagoas, mais de 32.700 contribuintes declararam o imposto de renda dentro do prazo, que se encerrou em 31 de maio. Mas outros 496 entregaram já em atraso. Assim que for identificado o débito em protesto, o cartório do terceiro ofício passa a atuar no processo, como explica a tabeliã substituta Fernanda de Mello. Entrando em cartório, a gente faz uma análise do título, vê se eles estão com todas as formalidades que precisa ter. Fizemos essa primeira análise e a gente parte para a intimação. Então, entrou hoje, amanhã a gente já vai começar a intimar os devedores. A gente vai até o endereço informado, que veio e fornecido pela própria Procuradoria, e tenta fazer a intimação pessoalmente. Então, a gente manda a pessoa pessoalmente, a pessoa tem três dias úteis para comparecer ao cartório, fazer o pagamento no cartório do valor do título que veio, e mais as custas do cartório, que já é uma tabela de emolumentos de acordo com o valor do título, vai ser cobrada esses emolumentos de cartório. A pessoa veio, pagou, a gente vai fazer o repasse para a Procuradoria, e vai ficar resolvido o problema com a pessoa perante a Procuradoria. Não pagou? O cartório já não recebe. A pessoa precisa buscar a receita ou a Procuradoria para resolver o problema, e depois retornar ao cartório para voltar a ter o nome limpo na praça. Fernanda também observa que as pessoas só se dão conta do problema quando ele toma grandes proporções. A maioria das pessoas só vão se dar conta que tem esse protesto na hora que precisa resolver, fazer algum financiamento, alguma coisa, aí ela vê que, pô, eu já paguei aquela dívida e não cancelei o cartório. Então, acho que falta um pouco de orientar a população a respeito disso. Olha, tem que ir lá, pagar a dívida e fazer o cancelamento no cartório também, porque é aí que ela vai se livrar totalmente das restrições que tiverem no nome dela. O cartório orienta que é sempre bom deixar os endereços atualizados corretamente para receber as intimações e ficar atento aos editais publicados. Mas, para que não chegue até esta etapa, há uma solução bem simples, como explica a advogada. O contribuinte tem que, de uma forma organizada, estar observando os prazos e observando todas as obrigações acessórias referentes aos tributos. Então, no caso do imposto de renda, ele teve do começo de março, de 15 de março, até 31 de maio, para estar levantando toda a documentação e fazendo a declaração dentro do prazo. Posterior a isso, o contribuinte, o quanto antes se organizar e fazer a declaração, antes ele fica regular com a receita. Então, é uma questão de organização.